Olá galera bonita do nosso canal, bem-vindo mais uma vez aqui com um vídeo bem legal dessa vez eu vou falar pra você como é que a gente vai fazer uma engenhoca aqui pra gerar energia eólica, isso aí, pra gerar energia com a força do vento então se aí na sua casa venta muito, então se prepare para economizar dinheirinho com a economia de energia então, olha só, vamos aqui juntos, vem pra cá bom, é um projeto simples e bem prático eu peguei coisas aqui que estavam sendo levadas para a reciclagem do lixo para o ferro velho tinha aqui essa base de ar-condicionado velho, antigo esse aqui era de um ar-condicionado 9000 BTUs ou 12000 BTUs Samsung aqueles ar-condicionado split de plástico e como tem vindo uma remessa muito grande aí de ar-condicionado split de alumínio que é uma porcaria, o melhor é você comprar ar-condicionado de cobre que dura mais tempo então teve um alto desmanche aqui de peças de ar-condicionado split então eu peguei essa base aqui retirei de lá ele vem com essa hélice aqui tá vendo? que encaixa aqui então o que eu fiz? eu abri o motor o motor estava queimado porém ele estava com as rodanas os rolimãs estavam bem tudo funcionando essas buchas e eu abri-lo fiz várias adaptações aqui simples, simples tudo simples, olha só eu só abri vou até tirar aqui para mostrar para você está tudo bem fácil aqui nessa base eu cortei aqui ficou torto mas aí você pode cortar com a sua maquita eu cortei com alicate ficou meio torto mas era só para essa parte aqui desse cano isso aqui é uma conexão essa conexão aqui é uma conexão de cano de rosca de água deixa eu ver se eu consigo ler aqui para você é um vezes três quartos rosca então eu rapei a rosca aqui desse lado e peguei esse motorzinho aqui olha só esse motor aqui é um motor bem legal ele é um motor de de impressora eu estava passando ali na esquina da minha casa estava num lixo lá uma impressora aberta velha, jogada e eu vi esse motor e como eu já tinha ouvido falar que o motor de impressora aqui mesmo no youtube os motores de impressora eles são bons para gerar energia então eu comecei a fazer experiência liguei aqui nele um led eu vou pegar para você ver já já a gente vai montar essa base aqui já já a gente vai montar essa base rapidinho eu quero mostrar para você falar um pouco aqui sobre esse motor que é muito importante tem vários tipos de motor gente tem esse motor aqui olha só esse aqui não são todos os motores desses tipos que você encontra por aí que vai servir para gerar energia esse motor pelo menos aqui é de ele é de passadisco e também de toca-fita ele só serve para ele é 12 volts mas ele só serve para servir de ventilador mesmo aí o que acontece eu vou pegar um led e vou mostrar para você para você ter mais ou menos a ideia e aí você vai fazer os seus cálculos vai ver se vale a pena correr atrás ou vai ver se vale a pena fazer o seu projeto de energia solar ou de energia eólica essa daqui é com a força do vento gente energia solar inclusive já já estou perto de fazer um novo vídeo perto aqui de fazer um novo vídeo falando sobre como é que está a minha energia solar a minha energia solar gente está funcionando bem e depois eu vou mostrar para vocês como é que está eu estou esperando chegar aí o meu um aparelho aí que eu comprei o controlador de carga foi baratinho é daqueles mais simples eu deveria já ter comprado um MPTT mas me arrependi mas estou esperando aí para mostrar para você montar e deixar para mostrar para você como é que está o nosso sistema solar aqui funcionando tranquilo olha só essa LED aqui eu liguei aqui é um LED que acende com 3 volts você vê olha que eu estou girando aqui ela não está acendendo eu vou virar o lado dela vou inverter mas eu acredito que não seja isso eu acredito que o giro está muito fraco para acender a lâmpada então eu vou ver se consigo dar um giro mais forte porém não estou conseguindo vou tirar a borrachinha aqui olha só e vou girar com o dedo para obter uma velocidade maior você vê que o que o LED dependendo do giro que você conseguir ele vai gerar energia forte aqui é mais está gerando mais de 3 volts você está vendo olha só então o que acontece a energia solar ela é muito boa gente porém você sabe que a noite ela não gera energia a gente fica só consumindo como eu já estou consumindo aqui a energia solar então é bom a gente também ter energia erólica para ficar gerando energia durante a noite com o vento e no meu caso aqui eu tenho essas peças tá olha só como é que está coloquei um parafuso aqui ele tem ele tinha um um buraquinho aqui coloquei um então galera olha só eu peguei essa borrachinha aqui de um toca-fita que eu tinha aqui toca-fita um rádio que tinha toca-fita então olha só parafusando aqui está vendo um parafuso aqui pode ser mais outro os outros quatro mas eu não vou usar porque é tudo tão leve aqui que não há necessidade de gastar tantos parafusos olha só fixei a base essa parte aqui eu vou deixar ela solta porque eu não vou colocar o copo de cima para a borrachinha fica ligado aí racha que essa aqui é a parte legal olha só a borrachinha vai pegar aqui está vendo olha só vou dar uma regulada aqui vou botar mais para baixo o carretelzinho e aqui olha já está funcionando fazendo já está o engenho já está fazendo girar o motor então aqui gente já está praticamente pronto eu vou colocar aqui o fio aqui no multímetro aqui no nosso multímetro a gente vai fazer o seguinte olha só eu vou fazer essas conexões aqui para a gente ver assim o mínimo né porque eu vou fazer velocidade aqui com um mesmo na mão e a gente vai ver o que que fica girando sempre aonde eu moro tem um vento aqui bem contínuo aonde eu moro tem um vento bem contínuo então o que acontece está fazendo um vento legal viu sempre está girando então eu deixei o máximo aqui o motorzinho mais próximo para a borracha também não ficar muito esticada e assim é gerar muito atrito então qualquer vento que der ele vai girar fácil aqui não tem mistério gente você tirou desparafusou aqui do eixo né aí aqui você coloca de volta no mesmo lugar o mesmo eixo ele tem uma posição de encaixe então você olha encaixe a posição correta sempre de olho nessa posição aqui para não botar o contrário porque aí vai vai girar com mais dificuldade então coloca na posição certa porque quando o vento bater aqui olha a energia sendo gerada lá olha aqui então depende da velocidade do vento então aqui você tem na força aqui da minha mão eu estou gerando essa quantidade se eu girar o contrário vai gerar energia invertida então o que que eu fiz já está pronto ali o cabo eu vou levar essa minha engenhoca lá para fora onde ela vai ficar gerando energia e aqui nesses dois terminais você tem que ver para medir qual é o positivo o lado positivo e o lado negativo então eu vou fazer o seguinte aqui olha só no fio vermelho eu vou botar aqui porque eu estou sem a ponteira então você coloca aqui vê que sabe que o fio vermelho o cabo vermelho que está ligado aqui é o positivo então a gente colocou o positivo o vento ele vai soprar aqui e ele vai sempre estar girando nessa posição e eu vou observando que o fio azul eu vou colocar no positivo da minha bateria tá certo porque não botar o vermelho se o vento girar ao contrário seria o vermelho mas está vendo que dá um negativo aqui você está conseguindo ver deixa eu levantar mais um pouco aqui vai aparecer um sinalzinho de menos olha só menos está vendo menos essa voltagem aqui e se eu girar para cá o sinalzinho de menos sai e fica como se tivesse positivo já vira positivo automaticamente então se aqui no meu terminal estou usando o vermelho o vermelho é o lado positivo vamos usar o fio azul para conectar com o positivo da bateria então a cor se você quiser mudar você muda eu não vou mudar porque lá em cima eu já eu já deixei tudo preparado então é só eu conectar aqui lá no cabo positivo que eu já separei eu vou marcar aqui com um pedacinho de fita isolante para identificar que esse sim é o meu positivo gente não tem mais nada a fazer vamos colocar ele lá no telhado assim aqui o nosso o nosso aparelho ele já está praticamente protegido da chuva tanto aqui na frente tá quanto aqui na parte de trás então você pode colocar aqui um uma capinha eu estava pensando em puxar isso aqui para cá e colocar uma colinha cola quente você acha tá vendo daí aqui em cima do motor aqui em cima do motor para proteger da chuva porque aí você pode colocar isso aqui na chuva sem problema nenhum é só estar protegendo esse motor vamos lá fazer isso para proteger e aí né e aí ó e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito boa, muito boa. Secou. Você constrói várias coisas com essa cola aqui. Olha só. Vem a pistolinha. E vem também essas barras aqui que você vai colocar aqui, olha. Tá vendo? Aqui é onde você vai alimentando. Aí aperta aqui. Aperta e a cola ela sai derretida aqui. Pronto. Tudo feito aqui, sem problema algum. Eu vou fixar também, aproveitar a cola e vou fixar o fio em alguma parte aqui, para não acontecer muito movimento. E ficar... e para chegar a partir ele ali. Então eu vou colar eles aqui primeiro. E também vou colar eles aqui, onde está onde eu passei essa cola aqui, para eu segurar a capa. Pronto. Tudo feito. Agora vamos lá para cima da casa, para fixar ele em cima do telhado. E deixá-lo livre lá, funcionando para... Por mim, para sempre. Já já a cola seca. E a gente vai fazer lá... Fazer a nossa... A nossa experiência. Colocando lá em cima do telhado. E... Só curtir agora... O pouquinho, gente. Que esse motor vai gerar. Já é muito. Quer dizer, se você tem várias carcaças dessa, na sua casa. E você consegue esses motores fáceis. Então já vai somando cargas. Você pode colocar mais de um, inclusive. Eu coloquei esse motor aqui em cima. Eu coloquei ele na parte de cima da base. Na verdade, a parte de cima da base é aqui. Mas olha, eu coloquei lá de cabeça para baixo. E ela vai me servir assim. Porque como ela tem esse apoio aqui embaixo. Olha, eu coloco lá. E deixo. E... Ela mesmo se carrega de segurar com o peso. Mas eu vou fixar alguma coisa rapidinho aqui. E... E... Lá em cima, né? Porque pode ser que tenha um vento muito forte. Aqui, olha só. Nesse eixo dele, eu coloquei a borrachinha. Se você quiser, você pode colocar outro motorzinho desse embaixo. Então ele vai estar gerando energia para dois lados. Dois motores. Como eu tenho apenas um, eu coloquei na parte de cima para livrar mais da chuva. Por quê? Porque quando a chuva bater aqui, nessa parte, também vai ficar gotejando em cima do motor de baixo. Então não é legal. Então eu acho que eu vou ficar usando cada um desse com um motorzinho. Se você conseguir também um motor que gere mais energia, eu quero dar uma dica para você muito importante. Já que a gente está falando de motor. É o seguinte. Tem vários tipos, como eu te falei. Tem vários tipos de motores. Não é? Esse aqui é um motor que gira fácil, gente. O giro dele, você tocou assim, ele gira. Como se ele estivesse livre. Não tivesse atrito nenhum. Esse motor aqui é um motor de engenho. Que aciona os flippers. Aquelas paletazinhas do ar-condicionado. Que fica swingando. O swing do ar-condicionado. É esse motor aqui. Ele gera também uma corrente. Só que ele é muito... Ele é muito... Como é que eu posso dizer? O giro dele é... É... É muito pesado. Então não vale a pena. Você para girar um motor pesado desse aqui. Você tem que ter uma máquina muito grande. Uma hélice muito grande. E isso gera tudo. Gera muitos gastos. E o que acontece? Não é só esse motor que é pesado. A galera também fala que tem motores que geram energia. Que é um motor de... Motor... De micro-ondas. Eu arrumei. Comprei. Eu fui comprar. Mas o rapaz me deu de graça lá. Um motor de micro-ondas. E quando eu fiz o teste... Olha... A energia... Ele realmente gera. Só que o giro dele também é muito pesado. Não vale a pena nada. Ninguém vai botar uma catraca e vai ficar girando. Para quê? Então quer dizer... Tem que ser um motor que gire com qualquer vento. Qualquer vento. Olha. Está vendo? Qualquer vento ele tem que girar. Porque senão não vai valer a pena. Tem também o motor de... Máquina de lavar. É o motor... O motorzinho da bomba de água. Da máquina de lavar. Dizem que esse motor de bomba de água também gera energia. Se você tiver... Seria uma boa aqui para você colocar aqui. Também você tem que ver se ele tem um giro fácil. Ou o giro dele é muito perrado. Porque dependendo se o giro do motor da máquina de lavar for muito duro de girar. Aí o vento não vai conseguir girar nunca. Mas pelo que eu vi aí um vídeo no YouTube. O rapaz colocou umas hélices maiores. Mas eu vou até depois fazer uma experiência. Ver se consigo um motor de máquina de lavar. Beleza? Então vamos colocar a nossa experiência para funcionar. Lá no telhado. Temos poucos minutos. O vídeo já está chegando ao fim. Eu agradeço a você. Eu peço a você também que... Por favor, dê o seu joinha. Aí não esquece. Para ajudar no nosso canal. Também se inscreve. Se você achou que o nosso canal serve... De alguma coisa para você. Porque sempre vou estar fazendo várias experiências. Com energia solar e eólica. E se foi útil o nosso vídeo para você... Faça a sua parte também. Está certo? Eu agradeço pela sua... Pela sua visita no nosso canal. Fica na paz. E sucesso para você com a sua experiência. Se não foi dessa vez... Não foi nesse vídeo que você... Aprendeu o que você queria aprender. Pelo menos você souber alguém que goste desse tipo de vídeo. E você pode indicar e compartilhar. Tá bom? Compartilhe amor, paz e positividade. Compartilhe canal FM. Um canal de bênçãos para a sua vida. Vamos lá fazer a nossa experiência. Vamos lá fazer a nossa experiência. E já coloquei aqui a nossa engenhoca. Está bem escuro. Vou ver se consegui iluminar aqui um pouco. Para ver se a gente consegue mostrar para você. Olha só. Está vendo? Eu só coloquei uma telha embaixo. Para ele ficar mais plano. E uma telha em cima. E está aí. Qualquer ventinho ele já vai girando. Aqui não está nem... Nem ventando tanto. Mas está dando umas rajadinhas de vento. Olha ele vai. E é direto. É direto. Aqui eu conectei o fio dele. Já está indo lá para a bateria. E agora, gente, você vai ter que prestar bem atenção. Que tem que colocar um... Um diodo no fio. No qual vai para a bateria. O diodo ele tem que estar em direção da energia entrando na bateria. Está certo, galera? Então, lembrar sempre de colocar o diodo. Porque se você não colocar o diodo. A... A energia... Ela... Da bateria pode voltar. E acionar o motorzinho. E aí o que acontece? Você vai ficar descarregando mais. O motor vai ficar funcionando. Por causa da... 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 Energia da bateria. Não vai estar jogando energia para dentro. Vai desperdiçar. Aqui tem as nossas energias solares. Está tudo aqui certinho. Bonitinho. Gerando a energia. Boa. E... Boa sorte para você. Que você também aí faça a sua experiência. E que dê tudo certo. Até logo. Tchau, galera. Tchau, galera. Energia eólica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.